Música Comecei por acaso, né, que eu não desempreguei Aí não consegui emprego Já tinha 50 anos Aí fui até que Foi Deus que me deu, né Aprendi mesmo, dado por Deus Esculpi, aprendi, esculpi E pintar, que eu nunca tinha feito nada E capim disso aqui Eu trabalho com sangue Arte, arte salteira A minha mulher é conhecida como arte salteira Há 15 anos Música Música Esse estilo, só quem tem é eu Estilo colorido Você pode ver as outras que não é Não é colorido, mas esse estilo Só quem tem é rebobado é sentido E eu tenho oito pessoas Que trabalham comigo, oito Só lixando Aí eu pinto Eu dou, cada um eu dou 10 peças, 5 peças Aí vão lixa e traz pra mim Mas só quem faz é eu Eu esculpo e pinto É eu que faço Eles fazem só lixar Mas nem eu sei explicar por que a coisa Porque quando eu comecei Eu pensei assim Já que no Piauí Tem muito santeiro Não tem nenhum Que é pintado Que tem cores Eu vou dar cores Mas não sabia pintar nada Nada, nada Aí foi dado mesmo por Deus Eu tenho fé Porque se eu não tivesse fé Eu já tinha morrido Porque maguinho vai doer que eu sou Não conseguia mais emprego de jeito nenhum A verdade eu acho É ter trabalho Porque se não fosse Eu acho que já tinha ido embora Mestre Nuca Transformava o barro Em poesia para os olhos E Louro do Pajéu Esculpia cada palavra do seu repente Retrataram a vida Com linguagens diferentes E falando o idioma da alma Se uniram eternamente Décima sexta Fenearte Uma homenagem ao Louro do Pajéu E ao Mestre Nuca De 2 a 12 de julho No centro de convenções